Fala galera, beleza? Chacalzeira na área aqui, trazendo mais um videozinho pra vocês. Hoje vou mostrar aqui alguns acampamentos aqui que vocês podem estar fazendo de bandido pra procurar aí conseguir fazer um XP maior aí, tá? Fazer um XPzinho bacana. E também pra estar procurando aí um mapinha de tesouro, que volta e meia rola um mapinha de tesouro aí nos acampamentos. Então vale muito a pena você fazer, porque além do XP que você vai estar fazendo, média aí da 35, se não me engano, ou 30 XP por NPC que você mata no acampamento, você também vai conseguir de repente pegar um mapinha de tesouro aí pra futuramente procurar um tesourinho, ganhar aí um pouquinho de ouro e dinheiro também, beleza? Então hoje eu tô aqui fazendo uma homenagem aqui ao Mario Bros, tô de Luigi, tá? E o traje não ficou tudo aquilo, mas eu vi aí um jogador aí jogando aí, assim eu gostei, eu vi ele de Mario, resolvi fazer um Luigi aqui pra ficar bacaninha aí. Não ficou 100%, mas tá bacana. Então vamos lá gente, quem puder compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, por favor gente, façam isso, porque vocês vão estar ajudando demais, tá? Até mesmo porque vídeo de localização de acampamento até hoje eu não vi nenhum ainda aí, tá? E deixar um grande abraço pros meus amigos Gattuso, que oma, Edno, Júlio Apocalito, quem mais aí, deixa eu ver, Nanda, gente, é tanta gente, cara, Shokes, os meus amigos do Comando HCG, enfim, pra todos vocês que têm me acompanhado, que têm deixado o seu like, o seu comentário aqui nos meus vídeos, gente, muito obrigado de coração mesmo. Quero lembrar também que eu não falo inglês, então desculpa-se a pronúncia de algumas cidades, alguns lugares aí, eu não falar corretamente, me desculpem aí, tá? Eu não faço por mal, é porque realmente eu não manjo de inglês. Então vamos lá, o primeiro passo é o seguinte, você vai lá em sua habilidade, lá no seu deck de carta, e vai colocar esse deck aqui, tá? Devagar e sempre, sem piscar, olho por olho e sangue frio. Por que que você vai utilizar esse deck aqui? Pelo seguinte, esse deck aqui vai te ajudar a manter o seu olho, o olho da morte lá, o seu Dead Eye, tá? Você matando o jogador com o Dead Eye ativo, você vai tá ganhando 6 XP a mais por NPC, eu falei jogador, mas é NPC, beleza? Cada bandido que você matar lá, usando o Dead Eye, você vai tá ganhando 6 XP a mais, beleza? Então quem não tiver essas cartas, não esquenta, pode fazer sem elas também, São 6 XP a menos por jogador aí, por aliás, por NPC, beleza? Não tem problema. Segundo passo, o que que você vai fazer? Você vai clicar com uma flechinha aqui do teu controle pra esquerda, vai lá em acampamento, tá? Vai em tamanho, pode escolher lá o tamanho pequeno ou grande, tanto faz, e vai mudar ele pro Rio Bravo, o meu já tá no Rio Bravo, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, aonde que ele tem que ficar. Então ele vai ter que ter o acampamento, vai ter que ficar aqui em Rio Bravo, aqui, bem aqui onde tá o meu, posicionado o meu. Caso você mude ele pra Rio Bravo e ele não vem aqui embaixo do i, vá pra outra localização, muito longe desses dois pontos que eu deixei marcado aqui, você muda lá, vai de novo, faz todo o processo e muda ele pra grande, o tamanho dele pra grande ou pra pequeno, eu não sei qual que vai estar o teu e se ele tá grande ou pequeno, e coloque Rio Bravo de novo. E vai fazendo esse procedimento até ele ficar mais ou menos próximo aqui a esses dois pontos aqui, quanto mais próximo desses dois pontos, melhor, beleza? Então gente, é o seguinte, o que que vai acontecer? Eu tô aqui em armadilho, tá? Armadilho ali atrás. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, que eu tô bem próximo aqui da placa de viagem aqui, que seria aqui ó, essa aqui seria a placa de viagem, né? Aonde eu faço flash travel, então tá aqui, se eu me aproximar vai pedir pra eu fazer viagem rápida. Olha só, beleza? Então eu vou estar aqui ó, vou me posicionar aqui, após o trilho aqui de trem, tá? Então aqui, eu vou abrir o mapa aqui pra vocês verem aqui. Bem aqui onde eu marquei aqui, próximo ao U, as duas, das duas da manhã, as três da manhã da madrugada, no caso as duas da madrugada, as três da madrugada, respawnam um acampamento de bandido. Então o que que eu faço? Eu faço esse acampamento, eu mato todo mundo, eu revisto, saqueio todos os bandidos e volto pra armadilho aqui, tá? Volto aqui pro flash travel aqui. Nesse flash travel, nessa plaquinha aqui de viagem rápida, eu faço um flash travel aqui pro meu acampamento em Rio Bravo, beleza? Quando eu chegar aqui em Rio Bravo, eu já marco aqui o Fortemaster aqui, no começo aqui você vai ter que marcar porque você não vai lembrar o caminho ali. Porém, depois, conforme você for fazendo, você já vai ficar automático o caminho, você não vai precisar marcar mais. Então marquei aqui a entrada aqui, pode marcar aqui, ó, marca aqui que é a entrada, tem uma entrada aqui pra entrar dentro do Forte. Então daqui, você vai pegar o teu cavalo e vai até o Forte aqui pra tá fazendo o acampamento que vai aparecer aqui, tá? Se ele chegou aqui e não apareceu, você espera, fica um pouco afastado do Forte, espera que ele vai respawnar aqui. Ele costuma respawnar entre as 4, 5 até as 6 horas da manhã aqui, tá? Fez esse aqui, gente, limpou todo mundo, matou todo mundo, revistou todo mundo, volta pro teu acampamento, pega uma viagem rápida daqui e vem pra cá, ó. Bem pra cá, pra esse rancho aqui, ó. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é McFly, McFly Ranch, né? Algo assim, é, vocês entenderam, é aqui. Você vai chegar aqui, aqui das 7 e as 9 da manhã, bem nesse ponto aqui, nas pedreiras, aqui nesse buraco, vai respawnar um acampamento de bandido também, tá? Então você vai matar todo mundo aqui, vai revistar todo mundo e vai voltar pro rancho aqui, pra plaquinha de viagem rápida. Chegando aqui na plaquinha de viagem rápida, você vai pegar um flash travel daqui, voltar pro teu acampamento e isso aí você vai tá gastando assim, entre 1 a 3 dólares por viagem, tá, gente? Chegou no teu acampamento aqui, você vai marcar aqui coronado, tá? Que seria aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Marca nesse ponto aqui pra você vir até aqui e vem até aqui. Aqui, gente, respawna um acampamento de bandido entre a 1 e as 2 da tarde, tá? Então você saiu de lá de manhã cedo, vai vir pra cá pra pegar o acampamento aqui. Pegou esse acampamento aqui, terminou aqui, você vai voltar aqui pro Rio Bravo, pro teu acampamento, pra poder dar tempo, e vai fazer um flash travel pra armadilo. Chegou em armadilo, gente, marca aqui em cima, aqui esse ponto aqui, ó, que esse ponto aqui, às 4 horas da tarde, respawna mais um acampamento de bandido, beleza? Aqui em cima, em Shola Springs, respawna aqui um, bem aqui nesse ponto, às 9 horas da noite, tá? Então eu vou fazer um videozinho aqui, mostrando pra vocês agora aqui, a sequência aqui que eu vou tá fazendo aqui, de pelo menos 3 aí, pra vocês verem aí. E aí depois vocês seguem a sequência, beleza? Lembrando que fazendo os esconderijos, além de tá ganhando muito XP, matando ali, com... em cima do cavalo, você pode tá matando em cima do cavalo, você pode tá matando com o olho da morte, que seria que o Dead Eye é ativo, tiro na cabeça, e você vai tá ganhando sempre mais XPzinho aí. Entre 30 a 35 XP, você ganha fácil, fácil, tá? E revistando os NPCs aí, você vai tá, além de tá ganhando um mapinha de vez em quando, que sempre aparece por aí, você também vai ganhar aí o prêmio... Opa, fui no lugar errado aqui, peraí. Aquele prêmiozinho de... Deixa eu ver aqui, de saquear, né? Então além de você tá matando aí com a arma, escolhe uma arma aí, você pode tá fechando, por exemplo, aqui ó, mata inimigos com tiro de... de arma de repetição na cabeça, ou qualquer um desses aqui que você queira utilizar. Eu utilizo... tô utilizando agora mais a flecha também, principalmente no último lá que fica, pra mim tá fazendo esse prêmio aqui, tá? Mas você pode escolher qualquer um desses aqui, vai tá somando pra você aí também os prêmiozinhos de combate, sempre vai ter um outro que vai tá ajudando aí, e cada prêmio desse aqui vocês sabem que é 500 XP, né? Então, 500 XP mais 0.40 de ouro. Dá pra fazer um ourozinho bacana? Dá sim, dá pra fazer um ourozinho bacana, e pegar aí uns mapinhas aí, eu já revistei aqui alguns aqui, tô só com três aqui, mas eu cheguei a ficar com nove aqui, tá? Então fica essa dica aí, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou mostrar a sequência agora, de pelo menos, fazendo pelo menos três acampamentos, aí pra vocês verem que vai dar bem certinho a sequência aí, tá? Não vou cortar o vídeo na sequência dos três ali, pra vocês verem que respawnam um atrás do outro, nessa sequência que eu falei, beleza? Então, gente, quem puder, mais uma vez, quem puder compartilhar esse vídeo aí, nas suas redes sociais, grupos do WhatsApp, sempre tá pedindo aí um acampamento pra vocês fazerem no desafio diário, porém isso é que você pode tá fazendo no dia a dia. Se tiver inserção bugada, é melhor ainda, porque inserção bugada, sempre vai ser mais fácil de você tá pegando qualquer tipo de item, né? Então fica aí a dica, quem quiser deixar um joinha aí, quiser curtir o vídeo, fica à vontade, quem não quiser, não tem problema, e quem quiser deixar um comentário aí, fica à vontade também. Um grande abraço a todos, fica todo mundo com Deus, e vamos lá, vamos dar sequência no vídeo aí. E aí